Nós pedimos a cada Santa Missa que o Senhor nosso Deus possa apressar o Seu Reino, fazer o Seu Reino acontecer, para que esse Reino possa transformar as nossas vidas, transformar as nossas histórias. Então o Senhor hoje vai nos chamar a atenção que glorificar a Jerusalém Celeste é dar esta certeza da salvação na história de cada um de nós. Quem vai ser salvo, Padre Rodrigo? Aqueles que fazem acontecer o Reino de Deus. Por menor que seja, mas que vai transmitindo esta palavra, por ações menores que sejam, mas está em comunhão com a Graça de Deus e busca a Graça de Deus acontecer na sua vida, como nós acabamos de escutar lá na primeira leitura, nós vamos entender que o Reino de Deus vai acontecendo neste mundo em que nós vivemos. O que o Senhor hoje nos chamar a atenção? Aquele que ensina os seus filhos e aquele que ensina os seus netos, aquele que transmite essa boa notícia, faz com que a Graça de Deus aconteça, não somente na sua vida, mas também na vida daqueles que ele tem uma grande responsabilidade. os seus filhos, os seus netos, a sua casa, a sua família. Olha que presente para nós, Santuário Sagrada Família. Crê no Senhor Jesus, evangelize a sua família, seja um grande missionário de Deus dentro da sua casa, faça com que o Reino de Deus aconteça na sua história e será salvo tu e tua família. Olha que coisa mais bonita, olha que coisa mais bela, olha que grande presente ofertado do Pai para nós nesta quarta-feira, nesse dia em que nós celebramos São José, nesse dia em que nós encerramos o mês de março, nessa última quarta-feira do mês de março, curvado sobre este grande bonito ícone da nossa fé, que tanto devotamos neste mês, para nos fazer chegar ainda mais próximo de Deus. O Reino de Deus acontece todas as vezes que nós dizemos sim ao projeto de Deus. O Reino de Deus acontece todas as vezes que nós voltamos da nossa história e somos capazes de dar a continuidade desse plano de salvação, implorando para que esse reino aconteça, instaurando o Reino de Deus aonde precisa e restaurando o Reino de Deus aonde precisa esse Reino verdadeiramente passar por uma graça de um rei inflamar. Quem vence, meus irmãos? O Reino de Deus. Quem vence, meus irmãos? Aquele que se faz presente no Reino de Deus e coloca este Reino a grande certeza da salvação de nossas almas. O bem sempre vence, o Reino de Deus é maravilhoso, o Reino de Deus está sempre pronto a fazer por nós coisas maravilhosas, por isso essa nossa decisão de instaurar e restaurar o Reino de Deus e fazer com que ele aconteça em nossas vidas, é a grande certeza de que nós tocamos o céu com as nossas mãos e sentimos o céu tão próximo de cada um de nós. Que nós possamos lembrar daquela frasezinha célebre nesta quarta-feira o primeiro catequista de nossa casa e de nossa família são os próprios pais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto